Bom dia! Beleza? Daí eu era criança e eu dizia assim Ai, eu vi aquele negócio na televisão, né? E dizia assim, é... Nossa, eu tenho que arrumar o quarto. Filho, por favor, vai arrumar o quarto! Vai arrumar o quarto! Aí quando você cresce, para, lipe! Aí você fica imaginando, nossa, tem que arrumar o quarto, tem que deixar tudo organizadinho. Aí quando você cresce, que você tem o seu próprio quarto, mas seu querido irmão... Meu, aí você sabe que hoje é o dia de arrumar o quarto. Meu, para! Você quer aparecer? Se você quer aparecer... Aí dá uma preguiça de arrumar o quarto, você não tem noção. Ai, meu Deus do céu, você não tem noção. Também não vou escutar um forrózinho das antigas aí. Umas músicas gospel das antigas também aí, para eu consertar com Deus, né? Tem que ir precisando. E arrumar essa bagunça por onde eu começo. Porque comecem o torneio da bagunça do quarto. Jesus amado. Você partiu meu coração, Amado, mais de uma semana Só para você me chamar Para eu fugir com você Mudei meu estado Já estou namorando Antes de você aceitar Já te assumi por Brasil Porque te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Do que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Vídeo Arrumar essa bagunça Olha isso Olha isso Olha isso A minha mala ainda para desmontar Olha isso Está vendo isso? Não sai daí Depois dos reclames do Plim Plim A diferença Valeu Valeu Tchau 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 Obrigado.